O acordo do corredor de grãos do Mar Negro foi criado em julho do ano passado com um esforço de colaboração entre Rússia e a Ucrânia que permitiu os ucranianos retomarem as exportações de grãos pela via marítima. Nesse mês de março, o acordo foi renovado pela segunda vez, mas há tensão entre os signatários da iniciativa. E quem vai explicar melhor pra gente isso é o analista de grãos e macroeconomia da Headpoint, o Aleph Dias. Boa tarde, Aleph. Muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia desta sexta-feira. Boa tarde, Priscila. É sempre um prazer falar com vocês. Qual que é o cenário desde a afirmação do primeiro acordo lá em julho de 2022? Bom, Priscila, o cenário desde o início do corredor de grãos é uma pressão baixista para os preços, tanto do milho quanto do trigo nos mercados globais, porque ele permitiu à Ucrânia a retomada das suas exportações, por mais que seja num nível menor do que a gente vê em outras safras, e até a própria produção ucraniana de grãos também tem caído desde o início da guerra. Ele permitiu ainda assim um bom nível de exportação dos grãos da Ucrânia, o que fez essa pressão baixista nos preços. E como é que o mercado está reagindo após a renovação desse acordo, Aleph? É, a reação também foi baixista, porque ele retira um pouco da incerteza com relação a essa oferta de grãos ucraniana, por mais que essa renovação for um pouco mais, vamos dizer assim, barulhenta do que as outras, porque a Rússia tem ameaçado manter essa renovação só por 60 dias, ao invés dos 120 dias, que tem sido o padrão na última renovação, que foi em novembro. Então, isso pode ser muito relevante para os mercados, porque só em 60 dias, ainda não, a Ucrânia não conseguiria exportar a sua nova safra, que eles começam a colher ali no segundo semestre. Então, tanto o trigo quanto o milho ucraniano, uma parte relevante das produções, a próxima safra pode ficar presa na Ucrânia, caso esse acordo não seja estendido por 120 dias. E olha só, quando especificamente para o mercado de trigo, a gente falando agora para trigo, quais vão ser os impactos disso? Caso não haja essa renovação, a exportação da Ucrânia é necessária nesse ano comercial, ele deve ficar ali em torno de 13 milhões de toneladas, e isso já é bem menor do que o período pré-guerra, que era em torno de 20 milhões de toneladas, mais ou menos, no trigo. E caso não haja essa renovação das exportações marítimas, a gente calcula ali que a Ucrânia conseguiria exportar, ao longo de todo o ano, mais ou menos 12 milhões de toneladas de grãos num todo. E a gente tem que lembrar que o trigo concorre ali com o milho na Ucrânia, e que o milho tenha até sido o produto mais exportado, por conta de ter menos concorrentes ali no mar, negro. Então, se não houvesse renovação, a Ucrânia poderia exportar somente 12 milhões de toneladas de grãos como um todo, e hoje ela exporta 3 milhões de toneladas de trigo. Então, pode ter um impacto bem relevante no fluxo global. E por que o Brasil tem que ficar atento a tudo isso? Queria que você compartilhasse aqui com a nossa audiência. Primeiro por uma questão de preços, então, caso não haja essa renovação, tende a ter um impacto altista nos preços, e também a Ucrânia acaba concorrendo em alguns mercados exportadores do Brasil. Então, caso ela tenha uma menor exportação de grãos ali, de milho, um dos principais mercados da Ucrânia é a União Europeia, para onde o Brasil também tem um bom fluxo exportador. Eles também exportam muito para a China, e que agora o Brasil também tem começado a exportar milho para a China. Então, o Brasil pode ganhar share aí nesses mercados. E também no trigo, o Brasil teve uma safra recorde no último ano, e também está tendo um fluxo de exportação muito bom, deve atingir em torno de 3 milhões de toneladas. E também no trigo tem algumas origens, que caso não recebam produto ucraniano, podem comprar mais também do Brasil. Tá certo, Aleph. Muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Excelente fim de semana para você. Imagina, Priscila. Para você também.